E aí Fala e Fala beleza estamos aqui com um vídeo de divulgação de novo aqui galera não vai ser do canal que eu falei que ia ser vai ser do canal Lucas Gamer BR o link do canal dele ele vai estar inscrição galera ele faz vídeo de Battlefield 4 galera no canal dele Lucas Gamer BR vai estar aí na descrição ele falou de mim no último vídeo galera porque eu elogiei o canal dele galera então se inscreva lá ajuda ele ele tem novos inscritos galera ajuda ele a chegarmos 100 também né galera que nem eu que eu quero aí galera ajuda ele lá bastante galera se todos vocês se inscreverem ele fica mais inscrito que eu né galera então pode se inscrever lá galera todos vocês tá então o vídeo foi esse espero que tenham gostado deixe seu like compartilha nas redes sociais da adicionamento do vídeo favorito se inscreve no canal Lucas Gamer BR do CK e Sano Gamer do CK e BR e do RIC056 galera e hashtag lá no vídeo de 100 inscritos então é isso beijo a todos e falou Fala 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 Fala